Eu tenho a minha, é, eu tenho a minha em 60, é, sei lá, é TI, algo assim. N. Calma aí, X, deixa eu estragar. Porra, foi essa, véi? Você tem noção que eu não tava enfiando o bagulho até o final? Não! Ui, bebe. Peguei um zapo e eu peguei outro. Para lá. Aí está, um mais, um mais. Uma velita. Peguei um mais. Peguei um mais, porra. Matá-lo, matá-lo. Matá-lo, matá-lo. Matá-lo, 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 matá-lo. Dois, matá-lo... Obrigado, comigo. Caímos, caímos! Boa, boa, boa! Não, maluco, daqui! Para saber disso! Para saber disso! Não, peruano! Oh, sim! Sim, sim, me gostas! Aqui não passam peruanos! Só os asentinos! Você vem de Margo? Ou não? Passe, passe, passe! E você, onde vem? Brasil, Brasil, Santa Catarina Não, não, não! Não passam negros! Aqui não! Não passam negros! Não passam negros! Sou BN, mano! Então tá bom! Tem um van, eu acho aí, mano! Ah! Obrigado, cara! Ah não, velho! Vocês vão fazer isso, né? Eu amo vocês! Ele não tá aguentando mais, velho! Ele não tá aguentando mais, velho! Amador assim lá na puta que te pariu! Muito ruim, velho! Muito amador! Eu tô expressando o que você tá falando, Laranja! Amador demais! Nota zero, velho! O cara tem uma bala no pé, ele vai dar um tiro, velho! Amador demais, velho! Muito não fala, mano! TROLA! 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 O roxo tá só... Que que... Que trola só! Que trola só! O cara entra toda hora na minha frente, cara! TROLA! 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 Que roxo é, viado! O roxo tá falando! Cara! Esse roxo, mano! O cara é chato! Mano, não dá, cara! Não dá! Toda hora o cara me atrapalha, cara! Ele bang... Ô! O cara é zoado, mano! Ô, gente! Na boa! Não dá, cara! Não dá! Não dá! Mano! Denuncia ele como é! Que jogo, mano! Não, mano! Vou denunciar o resto do time torino, mano! Só vou denunciar tu, mano! O resto de tá com ele, mano! Dropa aí, dropa aí! Ah, doida! Não joga isso não, parceiro! Sinto muito! Ah! Tá gozado! Tá perreando o quê, meu? Tem direito, cara? Bá! Comprei eu sem querer aqui! Pega aqui, ô azul! Psicopata aí, mangui! Ah, velho! Atirei certinho ainda no... Zanur Macha... Ah, mas tipo... Sim! Sim! Ah, mas tipo... Well, actually, sim! O que que essas armas de baiana aí, rapaz? O homem, macho, usa 38 sem nada! Best Win! Caralho! Sai isso daí! Valeu, parece que agora ele aprendeu aí na dire... Cabecinha... isso é ruim 6 anos bem na chuva mano essa trola não eu faço CT ou quem faz cabecinha ou tanto faz faz qualquer um 1 e 30 espera 1 e 30 1 e 30 ok ok espera o rush liga o rush em amarelo 1 e 30 tem janela tá a smoke errei sai da frente sai da frente sai da frente vamos estourar a caverna 55 vai o laranja droppa uma sub aqui no roxo aqui ó pra ele comprar colete droppa uma sub aqui no roxo aqui já droparam nosso cara droppando aqui ai é foda né mano mas valeu quer que eu droppa outro? não sei loja preciso de uma passagem nooooa ria Tchau.